Na 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 Cadê o aniversariante? Parabéns pra amor Bom dia Dodô! Dodô? Sou sua esposa Para com isso Dodô, eu preciso falar com você Amor acorda, Dodô é seu amigo que morreu Dodô sai daí Dodô, sai! Se eu não quer comemorar, eu vou falar com as crianças Como é que eu invocava o Dodô? Eu não lembro mais Dodô! Dodô, Dodô meu amigo, você voltou Partiu sexo selvagem Dodô? Que isso Dodô, eu não posso te pegar sem cachorro Eu sou pai de família agora Os pais de família são os piores Dodô Dodô, para com isso, vamos aproveitar o nosso tempo aqui na terra Como é que eu faço o truque do dedão? Pra que você quer isso Dodô? Ah, hoje é meu aniversário, eu quero fazer ele com a minha esposa Como é que eu vou te mostrar nesse corpo? Você não lembra como era Dodô? Eu não lembro Dodô, sabe como é que é? Eu tenho três empregos, dois filhos, ninguém gosta de mim direito, ninguém fala comigo Dodô Não fica assim, vai passar Dodô Tá bom, me ensina o truque do dedão Dodô Por favor, é a única coisa boa que eu vou ter no meu dia Dodô, me ensina o truque do dedão Eu vou tentar explicar com a pata do cachorro Arruma um espelhinho Dodô Tem certeza que era assim Dodô? Eu devia ter me alongado primeiro Agora não dá mais tempo por causa da surpresa Dodô Que surpresa Parabéns pra você Faz parte Dodô Nossa data Pô, peraí Totó, não é você, sou eu Piora com essa carinha não Nós somos espécies diferentes Gente, você é cachorro, eu tô desencarnado. Leva mal não, tá? Eu adoro cachorro, mas de outro jeito. Entendeu? Tó, tó! Ai, que bonitinho, tó, tó!